Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, comenta, compartilha, me segue no Instagram e bora pra mais um vídeo. Então pessoal, acordamos agora de pouco. O Enzo tá aqui já fazendo o bagunço, já troquei ele. E tenho bastante coisa pra fazer, mas acompanhe o vídeo que eu vou filmar todo o nosso dia. Diga bom dia! O Enzo já acordou fazendo palhaçada, né? Mas é isso pessoal, acompanha o vídeo até o final. Manda um beijo. Meu Deus, que introdução do vídeo, gente, que saiu. Mas é isso, gente, acompanha o vídeo até o final. Agora vou tirar, gente, esse forro de cama pra lavar, tanto da cama do Enzo quanto a minha. Do outro quarto também, gente, eu não fiz nada. Nem oito horas não tem ainda, ó. Vou tirar o lençol, as fronhas, tô pensando em lavar essa coxa aqui de cima. Tá um sol lá fora. Eu quero aproveitar, né? Mas é isso, gente. Vou tirar aqui, senão eu vou me atrasar. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Olha aí, gente. Tudo limpinho, brilhando. Só minha bota suja ali. Lá vem os calçados hoje aqui também. Bastante. Mas tá tudo brilhando. Agora, gente, eu vou... Eu vou ter que molhar essas flores de tarde que tá murcho. Tá vendo? Que de manhã eu não molhei. Aí eu vou recolher essas roupas ali. Tô vendo que tem um casaco do Enzo caído. Agora que eu vi. Vou recolher isso daí, gente, que já tá na hora de buscar o piá. Olha, gente. Tanto de roupa. Só que agora não vai dar tempo de eu ir... De eu arrumar porque eu vou buscar o Enzo. Os tapetes na janela, os travesseiros aqui, que eu coloco pra tomar o vento, como eu falei pra vocês. O chão tá bem limpo, gente. Passei dois panos por todo. Lavei o banheiro também. Ó. Bem limpo, gente, como vocês podem ver. Aqui o quarto tá assim. Depois eu tenho que voltar, arrumar os forros de cama. O chão tá limpíssimo também. Vou... Deixa eu ver o que mais. Eu lavei o fogão, gente. Fogão a gás. Vou guardar essa louça. Toda suada, gente. Meu Deus do céu. Já são R$4,15. Eu acho que eu vou guardar aquela louça ainda antes de ir. Vou ver o que eu faço ainda, que eu vou sair R$4,35. Mais ou menos R$4,40 daqui. Aí só vou me trocar e já vou. Depois eu continuo gravando até aí, tá bom? Então, gente, já tô indo lá buscar o Enzo, né? Que já tá na hora. Vou a pé hoje. Coloquei o chá de Taixá e Malva, né? Como vocês viram, pro estômago do Cláudio, né? Que ele toma. Aí, depois que eu vim, eu vou filmar mais. Eu vou arrumar as camas. Vou fazer janta. Vocês viram eu lavando a lavanderia? Agora que voltou a água, gente. Tinha faltado água. Eu tive que pegar um balde de água aqui da torneira. Pra enxaguar. Mas é isso, gente. Depois eu filmo mais pra vocês, tá? Vou ter que arrumar esse meu cabelo. Lavei ontem, mas por causa do suor, né? Tá oleoso já de novo. Lavei ontem, mas por causa do suor. 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 Mais ou menos, gente, ó. Não coloquei aquele cobertor porque tá bem calor pra dormir. Estendi assim também. Daqui a pouco vamos dormir. Já esparramamos tudo. Então tá bom, né? Ó, gente. Eu vou plantar essas flores agora aqui. Não sei se aqui no jardim ou ali ou lá. Não sei. Aí esses vasos aqui eu vou plantar aqui. Tá vendo? Aqui, aqui, aqui e aqui. Vai ficar bem bonitinho. Tchau. Música Ó gente, quase escurecendo, mas eu vou mostrar o jardim pra vocês Esse aqui eu não plantei nada, ó Como é que tá? Tá vendo? Já limpei todo o piso também, tá bem lindo Aqui ficou assim Ó Bem, bem lindo, tá vendo? Aqui Ó gente Como é que tá essas casquinhas de fruta, gente? É pra adubar a terra, tá? Ó, plantei essas três laranjadinhas Tá vendo? Plantei e molhei Aí plantei aqui também Ó Já varri as folhas também Varri tudo, tá? É, plantei aqui também, ó Olha como ficou Bem lindo, né? Bem bonito Aqui já varri tudo também Tá meu chinelo sujo ali Ó Plantei aqui também, ó Bem bonitinho Limpei o piso também, ó Bem limpo Só comprei esses vasinhos aqui lá na loja do Real Comprei nove Aí eu vou plantar aqui, tá vendo? Vou tirar esses vasinhos velhos Vou colocar esses aqui e aqui também, ó Tá vendo? Vou colocar um ali, um ali, um lá e um lá O Claudio vai parafusar Daí ele fica bem firminho Tchau! 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 Olha, gente, como é que ficou Ficou bem lindo, ó Bem lindinho mesmo Olha só Ele vai crescer Vou mostrar o outro aqui Vai ficar bem lindo É uma coisa que não precisa manutenção, né? Ó Bem molhadinho ali Só vai crescendo, né? Aí quando eu comprar tinta Pra pintar aqui Eu pinto aqui também, né? Vai ficar bem lindo Vocês não sabem a dificuldade que eu tive, gente Pra conseguir editar esse vídeo O celular onde tava sem memória Aí eu fui excluir umas coisas Excluir um monte de parte do vídeo que eu tava editando Na verdade já tava quase todo editado Aí eu tive que baixar um aplicativo Pra recuperar, ele ficou tudo embaralhado Meu Deus, me deu um trabalho Fui dormir uma e pouco da manhã Conseguindo editar ele Por isso que faltou algumas partes, gente Tinha mais partes Mas entre ficar só isso E perder o vídeo, é melhor ter pelo menos isso, né? Conseguir recuperar O que tá ali, gente Não foi muita coisa Mas é isso, né? Mas eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, gente Tô assistindo aqui desenho coenzo E esse foi o vídeo Espero que vocês... Esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Se Deus quiser